Olá pessoal, bom dia, eu José Rones e o Luiz Otávio do canal Sou da Roça e Lu hoje viemos aqui até a nossa pastagem aqui né pessoal, pra estar mostrando pra vocês esse pé de mutamba que temos aqui né pessoal, essa mutamba eu citei essa mutamba em um vídeo anterior como sombra para os animais e como fonte de alimento quem já presenciou, assistiu os outros vídeos meus sabe do que estou falando olha só pessoal, eu produzo uma frutinha preta, muito rica em proteínas, ela é uma fruta adocicada e o gado ama, veja só, eu dei uma sacudida aqui, tá caindo bastante aqui pro gado tá comendo pra mostrar pra vocês, olha só como que eles adoram pessoal, olha só, eles comendo a frutinha ouçam o estralar das frutas no dente dos animais, olha só, olha como que o gado estão aqui saboreando as mutamba pessoal como eu tinha dito naquele outro vídeo lá né pessoal, serve como sombra porque a partir de agora ela começa a brotar todinha, fica toda folhada e fonte de alimento né pessoal alimento muito rico em proteínas, com sabor muito bom, olha só como que o gado estão aqui comendo além de preservar né pessoal, a árvore que é uma árvore muito bonita, olha só, eu derrubei aqui um monte de frutinhas que tem que o gado estão comendo aqui ó, no vídeo ele tá até apelando que eu tô atrapalhando ela comer é mutamba o nome da ave né pessoal, ela produz um fruto muito bom, é utilizada também por pessoas pra fazer remédios o gado é anti-inflamatório, olha só o gado comendo pessoal, se deliciando aqui bom pessoal, esse foi mais um vídeo do canal SodaRossilu, espero que tenham gostado, que curtam, compartilhem, se inscrevam no canal SodaRossilu e ative o sininho das notificações para estar recebendo notificações dos próximos vídeos ok? fiquem todos com Deus fiquem todos com Deus e aí fiquem todos com Deus vai vi